que lições você vê na guerra da Ucrânia em Gaza que o Brasil pode tirar o Brasil tem que desenvolver indústria eu acho, na minha opinião, gente sinceramente, eu acho que o Brasil não aprendeu nada com essas duas guerras se elas tivessem acontecido ou não tivessem acontecido nós não aprendemos nada nós não aprendemos nada então, eu acho isso é minha opinião, eu acho que a gente não aprendeu nada com isso essa é minha opinião olha o Bernardo aí sempre prestigiando a gente um abraço, Bernardo, fica com Deus ah, depende, eu senti vários coturnos acho que eu tenho um aí guardado ainda é acho que eu tenho aí Eduardo, abração pra você é, o Brasil tá o Brasil tá dormindo pessoal, vocês tem que olhar uma coisa que é, assim América Latina, ela vive meio afastada desse mundo, né ela é meio afastada a gente não percebe o mal que pode haver nesse mundo aí a gente não se dá conta dessas coisas a gente não se dá você para pra pensar num mundo de alta tecnologia que nem o que nós estamos vivendo esse cara da Argentina comprando avião velho cara, a Argentina tá virando juro por Deus parece o Museu dos Afonsos Força Aérea Argentina hoje, na minha opinião parece o Museu dos Afonsos só compra coisa só coisa véia que tem ali quer dizer a gente tem um um continente que não é muito muito chegado assim nas coisas militares mesmo, né não é muito